JV Mix, mais uma é Sé do ex, que chamou de amor Mas te abandonou Você vem sentou, gostou e voltou Espanou o espanar, que lá ganha mais fama E as amigas vai vir no final de semana Então cê dá piranha O espanou o espanar, que lá ganha mais fama E as amigas vai vir no final de semana Então cê dá piranha Eu faço esquecer do ex, que chamou de amor Mas te abandonou Você vem, sentou, gostou e voltou Eu passo esquecendo o ex que chamou de amor Mas te abandonou Você vem, sentou, gostou e voltou Seu perfume, de onde eu estampo na minha lingerie Sorriso de crime, tô de frente a mim Perde a postura quando eu tô de lalá Eu descendo e subindo em cima devagar Esse é o momento de ficar à vontade Foda-se sua ex, foda-se sua ex Chegou a minha vez de fazer o que ela não fez Foda-se sua ex, foda-se sua ex Chegou a minha vez de fazer o que ela não fez Que eu fico de quatro, de quatro, de quatro, de quatro E eu quico com a bunda, quico com a bunda, quico com a bunda, quico com a bunda Foda-se sua ex, foda-se sua ex Chegou a minha vez de fazer o que ela não fez Tá firmão, se não quer vai ter quem queira eu sigo o modo on Lembrei que é sexta-feira, é dia de bailão Lembrei que eu tô solteiro e sem preocupação Tá firmão, se não quer vai ter quem queira eu sigo o modo on Lembrei que é sexta-feira, é dia de bailão Lembrei que eu tô solteiro e sem preocupação É poc, poc, pof, pof Só colocada forte é nóis que foca Enquanto só que faz cê esquecer de love É poc, poc, pof, pof Só colocada forte é nóis que foca Enquanto só que faz cê esquecer de love E faz cê esquecer de love Já tô em mix, mais uma